E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje chegando aí mais uma dica de arte pra vocês Essa semana inspirada por nosso artesano Olha só o que eu trouxe pra vocês Essa linda peça Que pode ser usada como porta-talher Ou como porta-pincel de maquiagem Porta-pincel pra enfeitar também o seu ateliê Deixar todos os seus pincelzinhos aqui ó E ferramentas tudo a sua mão Olha só, utilizei estêncil Decopagem com pintura Então essa peça gente, é uma peça super fácil de você encontrar E eu tenho certeza que adquiri nos produtos Você vai fazer tão melhor quanto mais lindo que esse Então já capricha no like pra não esquecer Se inscreve se você não é inscrito E vamos pro passo a passo Dessa peça Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês Uma peça super legal Que você vai poder usar ela super versátil De duas formas Hoje eu vou estar decorando com o tema floral Pra que você possa utilizar essas peças Essa peça Não só na sua cozinha Como no seu quarto No seu estúdio No seu ateliê E eu tenho certeza que você vai gostar Bastante A peça que eu vou estar utilizando É essa daqui ó Olha só É um porta talher Ela vem também com essas divisões aqui ó Que eu já pintei Na verdade ela vem assim Com essas outras divisões aqui dentro Tá Eu vou estar explicando pra vocês agora Como foi que eu fiz a pintura aqui da minha peça Geralmente na parte de dentro Eu não consigo pintar Porque aí eu deixo a critério de vocês Pra que vocês possam também pintar aí a sua peça De uma cor que vai combinar com toda a decoração que você fizer Tá bom? Mas aí também se você quiser copiar também Eu vou ficar muito feliz de ver uma peça Inspirada na que eu fiz Nas suas redes sociais Vai estar aqui na descrição do vídeo Meu Instagram Meu Facebook Meu WhatsApp de vendas Pra que vocês possam entrar lá Tirar suas dúvidas Comprar os produtos que estão com valor super bom E também adquirir os cursos As aulas online Que vão estar disponíveis a partir do próximo mês Tá bom? Ó Aí o que foi que eu fiz Eu pintei essa peça aqui Vou explicar pra vocês como foi que eu fiz Eu utilizei Primeiro eu selei a A madeira Com esse produto aqui Ó Bom malaca em color Tá? Passei com o pincel de seda Pincel que acaba amarelo Toda a peça Esperei secar E vim direto Pintando com a minha tinta amarelo palha Tinta PVA Tá? Dei uma primeira demão Eu lixei bem A segunda demão Eu fiz uma mistura da minha tinta Amarelo palha A minha tinta acrílica Verde oliva Verde oliva Tinta acrílica E também a tinta acrílica Azul transparente Desse azul eu coloquei Bem pouquinho mesmo Fiz a mistura do amarelo palha PVA Tinta acrílica Verde oliva É... Tinta acrílica Verde oliva E também a minha tinta acrílica Azul transparente Pode ser azul turquesa Azul marinho Tá bom? Você vai colocar só um pouquinho de azul E ficou essa cor aqui Ó Tá? Passei Aliás eu lixei Aí passei novamente Ela vai ficar um pouco áspero Deixou uma leve lixada Fica uma lixa 400 Tá? Olha Já dá uma cobertura bem legal As... Nas divisórias Aqui da minha peça Eu fiz a mesma coisa Pintei Do... Verde amarelo palha E depois eu vim com esse... Com essa tonalidade Que eu expliquei pra vocês E fiz a pintura Tá bom? Ó Agora Eu vou tá utilizando Gente Pra gente fazer a decopagem Aqui na minha peça Esse papel aqui ó É o papel de decopagem Cesto de rosas vintage Olha só que lindo esse papel Olha só Ele vai tá aparecendo aí na telinha Vai também tá aparecendo também Aqui no nosso WhatsApp de vendas Pra que você possa adquirir Tá bom? E aí vocês vão poder adquirir Os papéis Guarda-napos Os papéis pra decopagem Recorte 3D Tá bom? Gente E aqui como é o papel de decopagem Eu vou tá colando Ele é aqui ó Tá? Colar assim O cesto ele é meio descido Né? Descendo as rosas Assim Tá? E é onde eu vou tá colando Só que aí No meu papel Do próprio papel Ele tem essas Essas faixinhas Que é da moldura Do próprio desenho Eu tava pensando De fazer a A colagem aqui ó Na parte de baixo Vai ficar bem bonito também Mesmo que cubra-se um pouco Do desenho Fica até legal você fazer Tá? Aqui nessa minha proposta Eu não vou colocar Eu vou apenas fazer a decopagem E também inserir a pintura Eu preciso preparar o meu papel Antes de fazer a decopagem Como eu já ensinei Você pode mergulhar no baldinho Com água Você pode borrifar com água Pode vir passando o pincel Dos dois lados Até ele ficar bem Umedecido Tá bom? Essa forma Direto da madeira Ou também posso passar cola Aqui no meu papel Eu acho melhor Mais fácil Mais seguro Você primeiro ó Posiciona Onde você vai ter Na sua peça Tá? Posiciona o papel Pra ele ficar bem centralizado Posiciona ele Tá? E aí o que que você Eu gosto sempre de colocar Um peso Um pezinho E vou passar E levanto Esse lado E vou passar A cola De gel Aqui Tá? Então eu pego um pincel Pincel de cabo amarelo Que é o mais indicado Pra fazer isso Vou passar a cola aqui A quantidade de cola A gente tem pouca quantidade Tá? Pra não Eu não posso ter excesso Não pode também ter falha Então eu venho ó Estico bem Essa cola Aqui toda a área Que eu sei que vai Pegar o papel Tá? Ó Aí venho alisando Ó Levo alisado Tá? Esse aí Aí Eu venho desse lado aqui Ó E vou fazer a mesma coisa Levanto Passo o cola E venho aplicando Venho com o meu plástico Ó Venho apertando O centro Para as laterais Aperto bem Aí já vai tirando Toda Se tiver alguma bolha De ar no papel Você vai conseguindo tirar Tá? Retiro o plástico Olha só A decupagem já fica acessa Coloca contra a luz A decupagem bem precisa Ficou assim A decupagem toda Certinha E bem aplicada E aí gente Eu vou fazer a mesma coisa Desse outro lado Do jeito que eu fiz Para colar Essa figura aqui Pronto Já fiz a aplicação aqui Tá? Do papel de decupagem Tanto desse lado aqui Quanto desse outro lado aqui Tá? Aqui Você pode até Colocar uma mesma figura Ou uma figura menor Esse papel É um papel Que ele repete Três vezes Por isso que é chamado Papel 3D Então você pode estar usando Uma figura maior Igual eu usei aqui E uma figura menor Igual aqui Também vai ficar muito bonito Tá? Eu escolhi essa parte aqui Fazer dessa forma Mas também Se você quiser fazer dessa forma Aqui Os lados Vai ficar bonito também Todo jeito Tá? Então eu vou Dar os comprimentos de pintura Coloquei aqui Verde de oliva acrílica Colocar um pouco De verde pistache Um pouco da minha tinta Amarelo limão Estou usando Tinta PVA Tá gente? Aqui é tinta acrílica Mas aqui eu já vou usar Tinta PVA Se você quiser Pode usar tudo PVA Ou tudo acrílica Tranquilo Tá? Vou colocar um pouquinho Aqui do amarelo Amarelo limão Coloquei aqui Vou também utilizar Um pouco da minha tinta Marrom escuro Gente, agora eu vou pegar Coloquei as tintas aqui Verde de oliva Verde de pistache Amarelo limão Marrom E um pouco de branco Tá? Vou pegar aqui No meu Pincel pintuário Número 6 Vou pegar um pouquinho Da minha tinta Verde de oliva E um pouquinho Só do marrom escuro Vou dar uma misturadinha Aqui Num paninho Eu vou tirar bem O excesso E aí eu vou fazer Isso aqui Eu vou fazer Um leve esfumado Em volta Dessa Dessa figura Que eu acabei De fazer a decoupagem Um leve esfumado Mesmo Fiz dessa daqui Vou fazer agora Dessa Então o jeito O pincel É pouquíssima Tinta Tá? Muito pouca tinta Depois que eu fiz isso Eu venho Tiro mais o excesso E aí eu venho Movimento circular Eu venho suavizando Esse esfumaçado Que eu fiz Esse esfumado Que eu fiz Ó Ó E quando você faz Em primeiro Ele fica meio que marcado Aí você vem Suaviza assim Tá? Olha só como ficou Tá bom? Aí eu vou pegar Mais um pouco Da tinta verde E um pouquinho Da minha tinta verde E pistache Agora Verde de oliva E verde e pistache Tiro o excesso Giro Bato assim E aqui no cantinho Eu vou fazer Isso aqui Vou dar um esfumaçado Dessa figura Para essa de baixo E aqui eu vou fazer A mesma coisa Desse lado É um esfumaçado Bem de leve E suavizo com essa tonalidade Meio amarelada Do amarelo Olha só Tá? Depois que eu fiz isso Aí O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer os complementos De pintura Na minha Na minha decopagem Tá bom? Vou pegar aqui O meu pincel Chanfrado Deixa eu pegar aqui Pincel chanfrado De filamento sintético Esse daqui É o número 12 Tá? Filamento sintético 12 Eu vou umedecendo O pincel Umedeço Tiro o excesso De água Vou pegar Dupla carga Vou pegar Verde Oliva Verde Pistache Vou matizar Aqui Matizar É misturar Em degradê Matizo Colocar um pouco Do amarelo Limão No verde E vou puxar Umas folhas Aqui Tá? Então venho Pincel de pé Pressiono E puxo Pressiono E puxo Olha só Tá? Posso também Colocar um pouco De marrom Pra minha folha Ficar Mais escurinha Igual essa Posso Eu venho colocando Um pouco de marrom Do lado do verde Pistache E matizo novamente Sempre matizando Tá gente? Ó Puxo as folhas Pra lá Olha só A folha já vai ficar Escura Né? Um pouco escura Matizo novamente Então eu sempre Vou ver o lado O lado que tiver mais vazio De complemento Tá? E aí eu faço Essas folhas Sempre que acabar a tinta Eu venho Matizo novamente E recarrego a tinta Tá? Olha só Já com essas folhas Aí eu venho Ó Vou dando um batidinho Aqui Ó Com a sujeirinha Das folhas Eu vou aproveitando E vou dando Esse batidinho Aqui ó Tá? Ó Eu pego um pouco Do amarelo limão Coloco mais assim Um pouco nas pontas Pra clarear Tá? Olha só Aí agora eu venho Com o meu pincel Filete Pincel filete Esse daqui É o número 0 422 Eu vou diluir Aqui um pouco Da tinta marrom Escuro Misturo com um pouco De verde oliva Eu sempre vou Gente Fazer essa misturinha Tiro o excesso De água Aqui no paninho Ó Misturei Tá? E aonde eu fiz Os batidinhos Aqui Eu vou puxar Os galhos Ó Essas folhas Aqui Eu posso puxar O cabinho Delas Ó Assim E puxo Pra cá Ó Aí aqui venho Fazendo A repartição Das folhas Ó Se ficar em cima Da decoupagem Eu já tiro Já limpo Vou ver Com um pouco De verde Ó Coloco um pouco Um pouco De verde Aqui Verde um pouco Mais claro Pistache Um pouco mais De amarelo Fiz o cabinho Como se fosse Né Cabinho juntando As rosas E aí a mesma coisa Vou fazer os galhos Aqui ó Agora eu venho Com o pincel Chato reto Pega aqui na tinta branca De um ladinho Assim do pincel E onde eu fiz O batidinho Né Com os galhos Eu vou fazer Aquelas florzinhas Que eu sempre faço Ó São as florzinhas Dos meus Ó Aqui também Uma pétala Duas Três Quatro Cinco Ó Aqui também Fiz isso Aí venho Com o meu tinta Amarelo Limão E vou colocando O miolinho Ó Tá Olha gente Eu vou utilizar Agora esse stencil Aqui Ele é lindo Ele tem essas folhas Que você também pode Estar até utilizando Pra fazer Caso você não saiba Fazer a folhinha ainda Tá E aí eu vou utilizar Ele aqui Aqui na lateral Pra fazer Um detalhe Eu quero criar Um efeito De um Um efeito Bem suave Aqui em cima Tá Então pra isso Eu vou pegar Novamente Meu pincel Pituar Ó Eu não sequei Tá Tá até Ó Com o resto De tinta ainda Não tem problema Vou pegar Primeiro Vou começar Com a tinta Verde Oliva Tiro o excesso Tiro bem o excesso Com o paninho Segura o meu stencil Como ele é O stencil Bem vazado Então aí Ó Eu venho com o movimento Circular Mas bem de leve Gente Pra não levantar Tá Ó Primeiro eu vou começar Com o verde Bem de leve mesmo O pincel Ele tá quase Sem tinta Por isso que eu tô Vindo com Movimento circular Tá Ó Faço isso aqui Desse lado Eu faço a mesma coisa Ó Quando for na parte Do vazado Você pode fazer Isso aqui Ó Pra não ir contra E ele acabar Levantando Depois que eu fiz isso Aí agora eu venho Com a minha tinta Verde pistache Fazendo a mesma coisa Tiro O excesso Ó E com o verde pistache Eu vou fazer E apenas Em alguns lugares Ó Tô vendo como Meu verde pistache Tá carregado Eu venho Tiro mais o excesso Aqui no pano Ó E venho fazendo isso aqui No miolinho Das flores E depois eu venho Distribuindo Ó Mão bem de leve Eu não quero marcar muito Olha só Tá Era esse efeito O que eu queria Tá bom Ó Vou fazer isso aqui E nessa lateral A mesma coisa Olha só gente Como ficou Tá Dei só apenas Uma escurecidinha Com o restinho Do pincel O pincel pituar Na tinta marrom Tem uma escurecidinha Aqui também Nas flores Tá Então olha como Nossa figura ficou Nosso Nosso porta-talher Que você pode utilizar Assim como um cachepô Pra colocar as coisas dentro Você pode utilizar Também ó As As divisórias Né Se gostou Já dá o joinha Se inscreve no canal Com baixo E muito importante Gente Eu ia acabar esquecendo Pra fazer a finalização Da peça Você pode utilizar Um venis spray O venis acrílico Brilhante Pra que você possa Fazer a limpeza Tá bom Olha só Que linda Que ficou Tá Como eu falei Já dá o like Se gostou Se não gostou Também dá o like Novamente Curte Comenta E compartilha Aqui Que eu vou ficar Muito feliz De saber a opinião De vocês O que você achou Realmente dessa peça O que você faria Dessa peça Aí pra sua casa Tá bom Um abração a todos E até o próximo vídeo E tchau Tchau